Ilha de Marajó e algumas coisas que você não sabe. Recentemente, uma cantora fez uma denúncia a respeito da Ilha de Marajó e o abuso sexual que acontece com crianças naquele local. Depois disso, diversos artistas e esse tema abalou a internet e todo mundo começou a denunciar o que acontece lá na Ilha Marajó. Eu, particularmente, acho isso excelente, antes tarde do que nunca. Mas eu tenho um ponto a fazer. E pra isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O ano era 2020 e a Damares, que até então era ministra dos Direitos Humanos do Bolsonaro, lançava o programa Abrace o Marajó. Damares que já denunciava os casos de abuso sexual no Brasil inteiro há muitos anos. E em 2022 fez um vídeo relatando alguns dos casos que recebeu quando estava no ministério. Pra Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Goiânia. Eu vou contar uma coisa pra vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, ou acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Basicamente toda a internet naquela época fez isso aqui, ó. Chacota com a Damares por conta das denúncias que ela tinha feito. Inclusive essa foi a reação da esquerda. Eles utilizaram ali a minha foto pra poder satirizar, pra poder ali brincar com uma denúncia de abuso sexual da Ilha do Marajó. E pessoas como ele ajudou aí a ridicularizar uma denúncia que tinha sido feita pela Damares. Na época a deputada Erika Hilton também acionou a PGR contra a Damares, dizendo que eram supostos crimes de tráfico abuso sexual e que era pra poder investigar as declarações da ministra. E a mídia também lá atrás reagiu dessa forma com depoimento de denúncia da Damares, com deboche. E se você recebe um vídeo com esse conteúdo, que foi narrado pela ministra, com ares dramáticos, né? Fazendo uma performance ali à frente do púlpito da igreja pra tentar comover aquela plateia e dizer olha como o presidente da república é perseguido, é perseguido porque ele combate esse tipo de violação de crianças, né? Então, assim, se você olha aquilo, realmente, nossa, que absurdo. Mas teve uma em especial que pediu a cassação da Damares antes mesmo da posse por conta das denúncias que ela fez da Ilha de Marajó. Quem? Xuxa Meneghel. E não só ela, mas outras figuras como Marcelo Taz, Patrícia Pilar, simplesmente também pediram a cassação da Damares. E aí que está o meu ponto. Onde estavam essas pessoas aqui quando a Damares simplesmente estava denunciando o que acontecia na Ilha de Marajó? Elas basicamente estavam em completo silêncio. Por quê? Afinal de contas, a gente só pode apoiar uma causa se tiver do nosso lado. Se for ministro do Bolsonaro, aí eu não vou apoiar. Prova dessa indignação seletiva dos artistas é de que agora, por exemplo, notícia de hoje. Sob Lula, Terra e Anomami teve 363 mortos em 2023 contra 343 em 2022. E eu vou te dar duas alternativas de como os artistas estão agora. Letra A. Eles estão fazendo um vídeo em conjunto com vários outros artistas, assim como fizeram na época do Bolsonaro. Ou letra B. Eles estão completamente em silêncio. Se você escolheu a letra B, parabéns. Você acertou? A Amazônia teve a pior queima em 15 anos. E aí eu vou te dar mais duas opções. Os artistas estão fazendo esses videozinhos ridículos. Você lembra do Salve Amazônia? Pô, eles estão calados. Exato, estão calados. E por que isso acontece? Porque eles são extremamente seletivos com a indignação deles. Por exemplo, sabe essa menina aqui? É a mesma que tá fazendo o CL aqui de Lula. Aí eu te pergunto, você acha que ela falou alguma coisa da Elia de Marajó ou apoiou a Damares na época? Claro que não. A Xuxa, que também fez o L, além de não apoiar, pediu a cassação da Damares. E agora vai um pedido pessoal. Vai no Twitter ou na conta da Xuxa e escreve assim. Cadê você, Xuxa? Pronto, só isso. Vamos ver se ela vai ter coragem agora de aparecer e pedir desculpa pra Damares. Dito isso, eu quero te falar sobre a gravidade que acontece no Marajó. É muito pior do que você imagina. Em 2006, um acerbispo chamado Dom José Luiz, lá de Marajó, fez uma denúncia pra Comissão de Direitos Humanos na época. Nisso, a comissão designou um servidor pra poder colher as provas. E assim ele fez. Foi até o local, conversou com a mãe da vítima, conversou com a vítima e a vítima relatou o quê? Que conforme depoimentos da vítima e outros depoimentos, um vereador trancou o cadeado da grade da porta do quarto e também trancou a porta do quarto à chave, forçando a manter relação sexual com uma criança de 13 anos de idade. Esse vereador se chama Roberto Alain de Souza Costa e eu dei uma pesquisada. Roberto Alain de Souza da Costa, partido PT. Isso aqui é pra poder falar que tudo de ruim que acontece é do pessoal da esquerda e todo mundo da direita é santo? Claro que não. São duas coisas. Nem todo petista, mas sempre um petista. E segundo, é impressionante como a esquerda não consegue se opor ao mal se isso não lhes convém. Exemplos, a ditadura de Maduro, o terrorismo de Ramazzo, se não os homossexuais perseguidos por Che Guevara, enfim, são um dos exemplos aí. Continuando a história. Esse servidor que foi lá pra poder apurar essas denúncias lá na Ilha Marajor, em 2007, enquanto ele estava investigando, ele sofreu um acidente de carro e morreu. Ou seja, meu amigo, basicamente quem se coloca contra o tráfico de crianças, o abuso sexual, basicamente pode pagar com a própria vida. Agora, tempos depois, o Lula, quando assumiu o poder, revogou o programa Abraça em Marajó, que foi feito aí na gestão Bolsonaro pela Damares. Mas logo em seguida, ele criou um outro chamado Cidadania Marajó. E eu, como deputado federal, fiz um requerimento pro Ministério dos Direitos Humanos pra poder saber, de fato, o que está acontecendo com esse programa e se, de fato, tá sendo efetivo o que eles estão fazendo. Enfim, a situação da Ilha de Marajó é muito triste e muito séria. Mas, graças a Deus, ele levantou pessoas pra poder combater esse mal. Você vê que a realidade de Marajó é uma realidade de prostituição infantil, abuso sexual infantil, famílias que são desestruturadas, mães que têm que criar vários filhos e não conseguem dizer não ao abusador, que abusa você mesmo e abusa as crianças. E isso tem se perpetuado de geração em geração na realidade local. Esse aqui é o Instagram deles, Instituto Akashi, e você pode fazer sua doação através desse Pix. Eu já fiz aqui a minha doação e, como diz Mata Tereza de Calcutá, o que eu faço é uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. E o meu desejo é que agora o Brasil se una, que vários olhos se abram, e que as pessoas não debochem de quem denuncia o abuso sexual. E, principalmente, a gente veja as coisas muito além de direita e esquerda. E não apoie ou seja contra porque é de A ou de B, mas porque é um dever moral de ajudar uma causa que, no fim das contas, é humanos que estão sendo vítimas. E muitas das vezes, indefesas. E muitas das vezes, indefesas.